Pessoal, esse Fox 2005, a opção dele é ar-condicionado, ele pede nesse carro aqui 15.500 reais, Fox 2005, a opção dele ar-condicionado, ele pede aqui 15.500 reais, mas pessoal, é a pedida, tá certo? Você não é obrigado a pagar o que o cara pede, você vai colocar a sua proposta, tá certo? Mas os quatro pneus deles estão novos, tá certo? Vocês podem dar uma olhadinha aí, ó. Os quatro pneus deles estão novos, tá bom? Esse aqui é o telefone de contato, ó. 9678 4026, 4026, tá certo? A placa daqui já é da cidade de Caruaru mesmo, tá pessoal? Da cidade de Caruaru mesmo, se você comprar, já fica por aqui, tá certo? Tem alguns arranhãozinhos aí, que é carro 2005, é impossível não ter nenhum arranhão, como vocês estão vendo aí na tela, tá vendo? E essa corzinha dele, um azulzinho, né? Azulzinho bem diferente, tá pessoal? Quatro portas também, o carro é quatro portas, viu? Olha, a porta aqui do carro. E é uns carros bem macios, tá pessoal? É uns carros bem macios. Eu tinha um desse, vendi, mas é um carro bem macio. É, tá vendo? Bota só um somzinho aqui, ó, tá bom? Só encaixar o som aqui e pronto, tá certo? Ele tá com 170, 197.538 km rodado. É a quilometragem aqui desse lindo carro, tá bom? Limpa o rapaz e faça o negócio diretamente com ele. Sem precisar de nenhum atravessador. Vamos ali filmar esse peixe de um carro e já voltaremos. Ó pessoal, temos aqui esse golzinho, tá bom? Ele é um 2004, gol. 2004. Ele pede nesse gol aqui, pessoal, 10 mil reais. Isso mesmo. 10 mil reais nesse gol. 2004. Se estiver achando caro, ligue para o rapaz, tá certo? E faça o negócio diretamente com ele, tá bom? Para ver se ele abaixa um pouquinho. O telefone de contato é esse aqui, ó. 9628 4026. 9678 4026. É o telefone de contato, tá certo? Olha. Deve ser 1.0, né pessoal? Deve ser 1.0. A placa dele já é a placa Mercosul, tá bom? Olha. Já é a placa Mercosul, não precisa trocar. Se você comprar esse carro, já fica. E for de outro estado, né? Outra cidade. Quando for transferido, não precisa gastar dinheiro com emplacamento, né? Vamos ver se nós... Deixa eu ver se está aberto aqui o carro por dentro. Está assim, ó. Está vendo? Olha. Está vendo, gente? Ligue para o rapaz e faça o negócio diretamente com ele. Tinha precisado de nenhum atravessador. Está vendo, olha. Vamos ali estimar mais uns preços de 1K. E já voltaremos. Olha, pessoal. Temos aqui esse golzinho. 2013. 1.6. Ele pede nesse carro aqui 24 mil reais. Gol. 2013. 1.6. 24 mil reais. É a pedida que o rapaz está pedindo aqui nesse carro, está certo? Os pneus estão em ótima qualidade. Tem essa linda calota que vocês estão vendo. Aqui na frente tem esse farol de milho. A placa já é Mercosul. Se você comprar o carro, não precisa trocar de placa, está certo? Olha. Está vendo, gente? Está querendo comprar um Gol. Está bom. Aqui no feirão de carros de Caruaru também nós encontramos. 1.0 também, está, gente? Ele é... Ah, 1.6. Desculpa. 1.6, está certo? Olha aqui. Vamos já olhar até aqui para o carro, está certo? Olha. Está vendo? Hidro elétrico. Trava no carro. Os bancos da frente estão bem lindinhos, bem inteirinhos, está bom? Os bancos de trás também estão em outro estado. Os bancos da frente também. Olha, está vendo? E ele está com 100.997 km rodados. 101.000. 101.000 km rodados, está certo? Olha, o telefone desse carro aqui é o mesmo telefone do Fox e do Gol, está certo? Que é do nosso amigo Burriga. É o mesmo telefone. Ligue para ele. É o mesmo telefone do primeiro e do segundo carro, está certo? Vamos ali chamar os peixes de um carro e já voltaremos. Pessoal, eu estava aqui pensando os peixes de um carro e essas três pessoas lá do Recife, não é isso? Ponte dos Cavalhos, Cabo de Santo Agostinho. Ponte dos Cavalhos. Lá do Cabo de Santo Agostinho. Lá tem praia, não é? Isso, Gaibu. Gaibu, não é? Sim. Pronto. O nome do rapaz é? Adriano Lourenço. Adriano Lourenço. Túlio. Como? Túlio. E o Sandro. Pronto. Túlio, Sandro e Adriano. Lá de Recife, está vendo o salão? Até disse que são meus fãs, acompanhar aqui o canal, ver aqui e olhar os preços de um Fox. Então, muita gente que vem de fora me vê, eu faço assim um março para poder fazer o registro, está certo? Essa é a mão que eu estarei colocando o vídeo na internet, vocês vão dar uma observadinha e vão aparecer vocês lá. E um grande abraço para a Grande Recife, para a Cabo de Santo Agostinho e Campo dos Cavalhos, não é isso? Campo dos Cavalhos. Pronto. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Pessoal, encontrei aqui essa pampa, está certo? O ano dela é uma 97. Foi o último ano a ser feita, está certo? O último ano a ser feita foi a pampa 97. Essa aqui é uma 97. O dono desse carro aqui pede 13 mil e 500 reais, está certo? 13 mil e 500 reais. Mas depois eu vou passar o telefone dele. Se você quiser ligar para ele e colocar uma contra proposta, você liga, coloca o seu preço. Se ele aceitar, você se faz negócio, está vendo? Olha. Você me impede para poder ver pampa. Vou pegar aqui, olha. Está vendo? A placa é de Ribeirão, está bom, pessoal? Lá de Ribeirão. Olha, está vendo? Tem esses detalhezinhos assim na porta que vocês estão vendo. É o que dá o detalhe aí, está certo? Os pneus aí estão meia vida. Ainda dá para andar um pouquinho até você ajuntar um dinheiro ou poder comprar os quatro pneus desse carro, está certo? Vamos ver aqui. Por dentro aqui. Obrigado. Aí está aqui a porta que vocês estão vendo aqui, pessoal. É por dentro dela aqui. Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui para não bater na porta do rapaz, certo? Aí, olha. Esses bancos aqui com esses detalhezinhos aqui em branco, está bom, pessoal? Dá um detalhe também aqui no carro. Olha. Está vendo? Aí... Além de estar quilometrais do carro, é 264 mil e está ainda rodando. Está vendo? Mandou filmar os preços de uns carros. Nós estamos filmando, está bom? E essa ponta aqui é uma boa opção, olha. Está vendo? Vou até colocar essa ponta como capa de vídeo para que vocês... Tem essa capa para o marismo aqui também, está certo? Chefe, você tem como passar a direção de contato? O DDD é o 81. Ela é 1.8, né? 1.8, motor AP, direção hidráulica. Está bom? O DDD é o 81. O 9 é por sua conta. E agora o telefone do contato. 93 29 04 75. Falar com o meu amigo Ozeias. Vou até mostrar aqui a vocês. Está vendo? Ligue para o nosso amigo Ozeias e faça o negócio diretamente com ele. Está bom? Você estava prestes a donar de uma pompinha, então. Acabei de mostrar. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Dá o like. Para que o YouTube possa me indicar para outras pessoas. E assim eu venho a crescer no canal no YouTube. Está bom, pessoal? Valeu. Fui. Fui.